Você já se perguntou como seria ter dois sóis em nosso céu? Ver dois sóis durante o pôr do sol seria de fato uma visão espetacular. E na realidade, não é uma ocorrência tão rara assim. Atualmente estima-se que um terço dos sistemas estelares tenham duas ou mais estrelas. O que me faz pensar, que impacto teria uma segunda estrela para nós aqui na Terra? Quão quente ficaria o nosso planeta? E como seria o ciclo diurno e noturno? Seria possível que a vida como a conhecemos sobrevivesse em um sistema multistelar? Bem, isto depende. Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo o Astrum Brasil. E juntos vamos discutir algumas questões sobre termos uma segunda estrela em nosso sistema solar. Para esse experimento mental, vamos manter o nosso sol como está e apenas tornar a segunda estrela a variável da questão. Como sabemos, há todo tipo de tamanho de estrelas. Desde anãs vermelhas pequenas, frias e escuras, até supergigantes, quentes e azuis brilhantes. Em um sistema estelar binário, as estrelas orbitam em torno do baricentro desse sistema, ou o seu centro de massa. Dependendo da massa das estrelas e das distâncias entre elas, perceberemos diferenças na aparência dessas órbitas. Para estrelas de tamanhos semelhantes, a órbita pode parecer circular por natureza ou em uma elipse. Por outro lado, quanto maior a discrepância entre as massas das estrelas, mais próximo o baricentro estará da estrela mais massiva. Digamos que colocamos uma anã vermelha, que é o menor tipo de estrela, em uma órbita próxima ao nosso sol. Mesmo que uma anã vermelha possa ter apenas 7,5% da massa do nosso sol, ela já terá um grande impacto sobre nós. De nossa perspectiva, a estrela pareceria orbitar o sol, o que significa que haveria momentos em que ela transitaria na frente dele e outras vezes em que seria eclipsada pelo sol. Nosso ano seria muito mais curto se estivéssemos a uma unidade astronômica de distância do baricentro do sistema. Por causa do aumento da massa e da gravidade do sistema a partir da estrela extra, a velocidade da Terra teria de ser mais rápida para não ser puxada em direção às estrelas. Ou então, a nossa órbita teria de ser um pouco maior se quiséssemos manter a velocidade atual. O aumento na temperatura da estrela também seria perceptível, definitivamente tornando-a insuportável para nós humanas. Mas exatamente o quão quente dependeria de uma variedade de fatores, como o efeito estufa descontrolado, o calor da estrela e muito mais. Mas digamos que a órbita da Terra estivesse em um local adequado à nossa sobrevivência. As estações ainda seriam fortemente impactadas, já que a inclinação do planeta seria secundária em relação à distância até a segunda estrela. Quando a segunda estrela estivesse o mais longe possível e um hemisfério da Terra também estivesse passando pelo inverno, a temperatura aqui ficaria absurdamente fria. Por outro lado, combinando um verão com a passagem da segunda estrela o mais próximo possível, teríamos uma temperatura incrivelmente alta. Além disso, um fenômeno curioso com as anãs vermelhas é que elas também produzem enormes explosões, muito maiores do que as que o nosso Sol produz. Essas explosões facilmente desligariam os satélites e a Terra teria espetaculares auroras. No estado atual, nossa rede elétrica também estaria sob séria ameaça por essas explosões estelares, pois atuariam como bombas de pulso eletromagnético em todo o hemisfério. As interações com essa segunda estrela também poderiam tornar o nosso Sol mais ativo, o que significa que ele também poderia produzir mais explosões. Portanto, mesmo com o menor tipo de estrela, nossa habitabilidade na Terra estaria sob séria ameaça. Se aumentarmos a massa da segunda estrela, começaríamos a ter problemas adicionais como o aumento da radiação ultravioleta, tornando as atividades externas cada vez mais perigosas. E também, na maior parte do tempo, teríamos duas sombras. Se tivéssemos uma segunda estrela do tipo supergigante azul, realmente não haveria um lugar no sistema inteiro com esperança de alguma habitabilidade. As supergigantes azuis podem ter muitas vezes a massa do nosso Sol, com um limite teórico de 150 massas solares. Seu volume também é muito grande, fazendo o nosso Sol parecer absolutamente insignificante em comparação. Elas podem ser milhões de vezes mais luminosas do que o nosso Sol também, com ventos estelares devastadores, o suficiente para arrancar nossa atmosfera em um período de tempo relativamente curto. Aumentando a massa novamente, temos as supergigantes amarelas e depois as supergigantes vermelhas. Embora não sejam tão massivas ou luminosas como as supergigantes azuis, as supergigantes vermelhas são as maiores estrelas existentes. Se você colocasse a maior dessas estrelas conhecidas diretamente no centro do nosso sistema solar, elas não apenas envolveriam facilmente a Terra, mas tomariam todo o espaço até o planeta Saturno. E isso é 10 bilhões de vezes o volume do nosso Sol. No entanto, existe um cenário em que poderíamos estar em um sistema estelar binário com uma supergigante e ainda estar em um planeta habitável. As estrelas binárias podem orbitar muito distantes umas das outras, levando milhares de anos para completar uma única órbita. Em casos mais extremos, pode haver um sistema estelar binário com uma separação de mais de um ano-luz de distância. E o que poderia acontecer é que os sistemas planetários se formariam em torno de cada uma dessas estrelas separadamente. Ou seja, se a Terra estivesse em um desses sistemas planetários, ela teria apenas uma estrela-mãe, mesmo que essa estrela fosse parte de um sistema binário. A segunda estrela seria facilmente visível no céu noturno, mas sem causar muito impacto durante o dia, dependendo de sua luminosidade. Os ventos estelares da outra estrela teriam pouco impacto na Terra, já que o poderoso campo magnético do nosso Sol redirecionaria a maior parte dele para longe. O grande problema com uma supergigante em nossa vizinhança estelar é o fato de ser uma bomba-relógio, já que esse tipo de estrela está próxima de se tornar uma supernova. Uma supernova explodindo a apenas um ano-luz de distância seria algo catastrófico, provavelmente esterilizando todo o planeta com a passagem da radiação da onda de choque. E isso sem mencionar as explosões de raios gama da estrela de nêutrons resultante. Na verdade, um estudo recente sugeriu que estar dentro de um raio de 50 anos-luz de distância de uma explosão de supernova seria perto o suficiente de uma grande catástrofe natural. No entanto, a boa notícia é que não conhecemos uma estrela capaz de se tornar supernova dentro de 100 anos-luz de distância. Voltando à configuração de um sistema binário estelar, teríamos mais um grande problema. Na Terra, com um único Sol, temos um ciclo fixo de dia e noite. Com o segundo Sol fora da nossa órbita, mas ainda bem próximo de nós, isso iria complicar totalmente nosso ciclo diurno e noturno. Haveria apenas pequenas partes do ano em que teremos um ciclo diurno e noturno adequado, e conforme o ano avançasse, teríamos cada vez menos noites, até um ponto em que não haveria nenhuma noite. Embora ter uma segunda estrela para contemplar em um pôr do Sol possa parecer uma perspectiva incrível à primeira vista, ao nos aprofundarmos dos detalhes, percebemos que somos extremamente sortudos em ter apenas um Sol. Não importa a configuração para esses modelos, teríamos sempre vários problemas ao adicionar uma segunda estrela ao sistema solar. Sejam erupções solares devastadoras, um ciclo noturno arruinado, ter uma bomba-relógio prestes a explodir a qualquer momento, ter a nossa órbita completamente consumida pelo volume da estrela, grandes oscilações nas mudanças sazonais de temperatura, ter nossa eletrônica apagada regularmente, um excesso de radiação ultravioleta, e provavelmente mais uma série de coisas que não mencionamos aqui nesse vídeo. Na realidade, mesmo se a vida como a conhecemos exista em torno de sistemas estelares binários, certamente terão alguns grandes obstáculos a superar para chegar onde estamos agora. Portanto, mesmo estando em um entediante sistema com apenas uma estrela, ainda podemos ser gratos por estarmos em uma constante e segura situação. Então é isso. O que aconteceria se tivéssemos dois sóis? Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe um like e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. E se quiser ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e clique no sininho para não perder atualizações de vídeos novos. Quero estar por dentro das novidades em astronomia? Conheça o projeto Giro Astronômico. São eventos ao vivo todos os domingos às 20 horas aqui no YouTube, com notícias e novidades, dicas e um bate-papo bacana sobre tudo de astronomia. E que tal ajudar o projeto Astro Brasil a se manter? Conheça também a nossa página para apoiadores no Apoia-se e o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto a continuar, você terá benefícios exclusivos como um grupo só para membros e apoiadores no Telegram. E mais uma vez, quero agradecer todos os queridos membros e apoiadores que ajudam esse projeto a se manter todos os meses. Muito obrigado e até o próximo vídeo.